Vou deixar filmar só elas que não aparecerem como... Levando mais um vlog aqui para vocês Levando as sobrinhas aqui para o Parque Nacional de Brasília, Água Mineral Quero se tomar um banho e nós também, né? Nós estamos a caráter Piscinas naturais E, Nicole, que vai ser banhável Peixinho! Vem cá, peixinho! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Vocês são comendo? Eu trouxe fruta para comer, goiaba e maçã Eu estou fora Agora meu corpo está aqui, sabe? E sanduíche? E banana? Banana de mamãe É pra mamãe Fazer o quê? Vamos dar pra mamãe Terminou o passeio, e aí? Foi bom? Sim! Gostou da piscina? Sim! Fala, meu povo e minha pova! Tudo em riba? Hoje estamos agora com os sobrinhos, ó Vamos mostrar pra vocês uma nova piscina que tem aqui na Água Mineral Vocês acompanhem o passeio Ó, esse daqui é outra entrada pra outra piscina Olha que lindo! Aqui é bonitão! Pra piquenique aqui, ó E é quinta-feira, ó Quase não tem ninguém A mesa aqui, ó Pra nós lanchar Bem bonito aqui, ó Primeira vez que nós estamos vindo aqui com vocês Vocês gostam desse tipo de aventura aqui, ó Natureza Vocês comentem aí Deixa o like Aí dessa vez a gente tá trazendo As peças Que peças? Vocês! Que peças! A diferença dessa piscina pra outra é porque é de pedra, ó Não são pedrinhas e areia São pedras mesmo, e ela é bem grande Maior que aquela outra lá Tem umas casinhas pra ficar Armar a rede, ó Pra ficar E bem aqui, ó Tem uns lugares onde sentar E uns muretinhos Pra ficar do lado, ó A pulseira é pra molhar Mergulha aí, molha a cabeça Vai, Davi! Você ainda não molhou? Não molho nem Davi tá com preguiça, gente Morrendo de medo da água gelada Thomas, solta na grade Ô, Thomas, ó lá, ó, o Davi molhou, agora é a sua vez Enfia a cabeça dentro da água também, que nem o Davi, vai Mostra, mostra, ó Não, só assim não, enfia a cabeça inteira De novo, de novo Enfia a cabeça inteira, vai, vai Vai, Thomas Aí nós trouxemos comidinha também, que nem as meninas Olha lá, ó Que nem o Davi fez Mas de novo, Davi, ele não viu não Fica aí, Thomas Olha lá, ó Como é que é, ó Consegue, rapaz Olha lá Chegou de rua Pegou Vai, abaixa a cabeça pra mergulhar assim Então, ó, afunda assim, ó Afunda Afunda, tampa o nariz e afunda Tampa o nariz assim, ó Tampo o nariz e fecha a boca Consegue Tampo o nariz e fecha a boca Então vai, então vai Tampo o nariz e fecha a boca E enfia a cabeça dentro da água toda Vai, menina Uma pausazinha pra lanche O que vocês estão comendo? Hein? Fala aí Vamos? Vamos Titi tá aqui Queria entrar na piscina E eu falei pra ele Tô com vontade Viramos uma criança que enrola demais pra comer Né, Thomas? Todo mundo acabou, só ele que fica Vou comer o dele, dai Olha, todos os homens aqui estão sem cabeça Começou a chover Olha, tem chuva Tão com frio? Thomas, tá frio? Coloca aí os botão Tá chovendo agora Finalizando nosso passeio Todos com frio, tremendo esse queixo Porque começou a chover, mas deu certo Se vocês gostou dos nossos passeios Deixa um like e comentário aqui Essa é a minha pulseira Hã? Tá arrancar a pulseira? Eu gostei da minha pulseira Você gostou? E você tá com frio? Não? Até o próximo vídeo Tchau E quando chegar ali, ó Tem também Não, é aqui, né? Amém. Legenda Adriana Zanotto